Olá, meu nome é Enxê, esse é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é Fabiano Silva, sócio-diretor da KPL Soluções. Hoje vamos falar sobre sistemas de back-office para e-commerce. Como que o lojista tem que se estruturar para o crescimento em termos de soluções e sistemas. Estamos hoje com o Fabiano Silva, sócio-diretor da KPL Soluções. Fabiano, obrigado pela sua presença hoje. Bacana, é um prazer estar aqui no E-Commerce Brasil falando para todo o público. Espero poder contribuir de alguma forma para toda essa cadeia de comércio eletrônico. Fabiano, até ao momento, na maioria dos programas que a gente teve aqui na WebTV, no E-Commerce Brasil, a gente falou muito sobre a questão de como aumentar a venda, como poder se posicionar bem no aspecto de marketing e tudo mais. Só que a loja, obviamente, não é feita só na parte visual, onde o usuário vai navegar. Ele tem todo um processo também por trás. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona isso. Normalmente, no mercado, tudo denomina-se front-end, back-end. Se você pudesse explicar um pouquinho isso para a gente entender e começar a nossa conversa de hoje. Tá, ok. De fato, o que funciona assim, quando um lojista está iniciando a operação, ou mesmo uma empresa, um varejista offline, se posiciona para poder entrar na operação online, a primeira situação que ele termina buscando é uma loja virtual, uma ferramenta de E-Commerce, e que é natural. E aí existem várias ferramentas no mercado, de custo X, de custo Z, e tudo isso promovendo a venda. Agora, uma questão importante que vale a pena ressaltar é toda a questão de retaguarda. Então, nós dividimos aí o nosso entendimento, você tem dois tipos de sistema. Você tem o front, que é a plataforma, que é o vendedor que está preocupado, que é quem se relaciona com o cliente. E depois que o botão comprar, que o cliente se cadastra, que ele faz o pedido, tem que ter um outro sistema, que é o back-end ou back-office, e ele vai fazer toda a gestão desse pedido. Quer dizer, do momento do botão comprar até o momento que chega a mercadoria na casa do cliente. Então, a gente está falando assim, porque normalmente quando você acessa o site, isso tem a parte visual, é o que é mais próximo. Então, toda retaguarda existe em sistemas e, eventualmente, processos, e alguma forma de organização do que está acontecendo atrás também. Sem dúvida, sem dúvida. Em termos de processos que você citou, que a gente pode ressaltar, é todo o fluxo, toda a gestão desse pedido e algumas preocupações que nós temos que ter com essa venda. A primeira é a gestão de estoque. Então, para eu vender um produto, necessariamente eu tenho que ter esse produto em estoque e condições de entregar para o meu cliente. Ou, na pior das hipóteses, eu tenho uma reposição rápida, um acordo com o meu fornecedor para poder entregar aquela mercadoria. Então, a reserva de estoque é o primeiro ponto importante dentro desse fluxo do pedido. Num passo seguinte, se for uma venda com cartão de crédito, naturalmente eu tenho que ter uma análise de crédito, uma análise de risco voltada para esse pedido. Porque a venda online, ela é de férias e do offline, porque o cliente, ele aposta, ele tem uma relação de confiança, ele paga primeiro para receber o produto depois. E, com relação à questão de fraude, porque não é uma venda presencial, é importante para o lojista que ele tenha a certeza de que o cliente é o cliente mesmo que está comprando. Então, dentro do fluxo, após a reserva de estoque, a gente tem a questão da análise de risco. Tanto tudo ok, ou seja, o cartão do cliente é o cliente mesmo, a gente tem o processo do processamento do pagamento. Ou seja, o meu cartão Visa, o meu cartão Master, qualquer bandeira que seja, ele tem que ser debitado e tem que ser aprovado. E depois dessa aprovação de pagamento, ou seja, eu estou com o produto na mão para entregar para o cliente, o meu cartão está aprovado, o dinheiro está no bolso, entre aspas, o próximo passo é a logística. Então, eu tenho que separar a mercadoria, embalar essa mercadoria e entregar isso para o cliente. Então, esse é um exemplo, e na entrega da mercadoria, também é importante a questão da nota fiscal, nota fiscal eletrônica, então tem uma comunicação com a CFAZ, com a Secretaria da Fazenda, para autorizar a emissão desse documento e ser transportada a mercadoria para o cliente. Então, esse é um fluxo bem resumido do pedido, são preocupações que a gente tem que ter, que o front não trata disso porque não é responsabilidade dele mesmo fazer. Porém, se esse volume começar a aumentar dentro da loja, é inviável fazer isso manualmente. Então, eu preciso ter um sistema, um software de back-office que tenha esse entendimento, que tenha essa inteligência e consiga ajudar a gente automatizando esses processos. Ok, então você está comentando o seguinte, que mesmo a parte de logística, a gente precisa ter uma gestão do que está acontecendo, ter um controle e, obviamente, isso vai ajudar, tanto no controle interno e depois para comunicar para o próprio cliente também. E isso, um sistema de back-office, ele consegue fazer essa gestão toda. Sem dúvida aí. Vale a pena comentar também um ponto falando de logística. Como a venda no comércio eletrônico é uma venda não presencial, a gente não tem fronteiras para a entrega dessa mercadoria, eu vou pegar um exemplo aqui, até vou extrapolar um exemplo de uma empresa que está vendendo em São Paulo e tem que entregar um produto para um cliente que está em Manaus. Claro, o entregador, os couriers, as transportadoras disponíveis vão cobrar o frete para poder entregar essa mercadoria. Então, é de extrema importância que eu tenha certeza de que eu estou mandando a mercadoria certa para o cliente. Por exemplo, produtos que eu tenho variação de cor, de tamanho, de sabor, uma camisa de time, por exemplo, o cliente comprou uma camisa tamanho P e o separador do estoque busca no estoque uma camisa tamanho G. Quando chegar essa mercadoria para o cliente lá em Manaus, chegou a mercadoria errada, ele vai ligar, vai gerar saque, vai gerar atendimento. O que a gente tem que fazer é resolver a situação como logista e pegar essa mercadoria de volta e mandar a mercadoria correta para o cliente. Então, eu peço para trazer o tamanho G errado lá de Manaus para São Paulo e mando novamente o produto tamanho P, dessa vez o produto correto, novamente para o cliente. Só que o transportador não está preocupado com essa questão. Ele está cobrando o frete giro do produto errado, o frete de volta do produto errado e depois novamente o frete do produto certo. Dependendo da margem do produto, quer dizer, você terminou pagando para poder fazer essa venda, além da insatisfação do cliente. Então, dentro do processo de logística, a gente pressupõe que cada produto, o P tem um código de barra diferente do M, que é diferente do G e assim sucessivamente. Eu tenho que ter uma checagem com leitorzinho, um processo bem muito simples, não exige muita tecnologia para isso e que me dá a certeza de que eu estou com o produto certo ou não antes de emitir mesmo a nota fiscal. Então, esse é um processo sugerido de uma operação que está pensada para o comércio eletrônico para evitar esse tipo de problema e a logística reversa, que é essa questão da troca e da devolução. Exatamente. Provavelmente assim, quando um lojista, uma empresa está iniciando no e-commerce, ele consegue fazer de uma forma caseira quando ele tem um volume muito baixo. Só que assim, rapidamente, e é o que a gente vê, as lojas crescem o volume absurdamente. Então, provavelmente você vai precisar de um sistema e um controle para não se perder, para não pagar a mais, para não ter problema de entrega errada, para não deixar de emitir nota fiscal, todo esse processo. E aí você faz esse controle através dos sistemas de back-office. Sem dúvida. Então, não sei se você consegue dar, por exemplo, exemplificar um pouquinho só para a gente. Qual é o patamar de vendas, um volume que uma empresa, que o e-commerce está começando, a partir de quando ele já precisa de um back-office? Tá ok. Eu vou pegar o gancho da tua pergunta, vou colocar uma outra situação, que é uma situação de integração, para poder dar suporte para responder a tua pergunta de maneira clara. Tá ok? Quando eu tenho um volume muito pequeno de vendas, 5 vendas por dia, 10 vendas por dia, todo o processo pode ser manual. Eu não preciso necessariamente de um software para ajudar a automatizar. E o problema do manual é não ter integração. Então, quando eu cadastro um produto, eu posso buscar no mercado um software de prateleira, que emite nota fiscal, que resolve essa questão, que controla estoque, que controla financeiro. E o que acontece? Mas eu não tenho integração com o meu sistema de front. Então, eu cadastro um produto, por exemplo, o sistema que está responsável por emitir nota fiscal, e cadastro esse produto para vender no site. Toda vez que eu comprar uma mercadoria de um fornecedor, que eu dou entrada no meu estoque, eu dou entrada no sistema, que controla o meu financeiro e o meu estoque, tenho que ir lá no site manualmente também, e adicionar o valor do estoque para disponibilizar esse produto para venda. Isso é no processo de entrada, vamos dizer assim, né? E no processo da venda, a mesma coisa. O cliente comprou, eu tenho que cadastrar ele de novo. Ele já se cadastrou, o próprio cliente se cadastrou no site. Eu tenho que cadastrar ele novamente no outro sistema, digitar um pedido para poder emitir nota fiscal. Então, é um processo de duplicidade o tempo todo, né? E isso gera uma problemática que, conforme o volume vai aumentando, isso começa a ficar impraticável, porque eu tenho que trazer mais recursos, mais pessoas para poder fazer isso. Tem a questão de assertividade do processo, ou seja, eu tenho uma intervenção humana o tempo todo dentro do processo, e isso pode gerar erro, né? Em termos de mercado, a experiência que a gente tem, o número é em torno de 30 a 40 pedidos por dia. Até esse ponto, talvez você consiga fazer de forma manual. A partir daí, começa a ficar impraticável, né? E aí, uma brincadeira que a gente sempre conversa com os nossos clientes, você começa a chegar em uma situação que é horrível para qualquer empresário, né? Você começa a torcer para não vender, porque quanto mais você vende, mais problema você tem, né? E isso é péssimo. Acho que você até comentando sobre integração, uma parte também muito sensível, que além de gerar erro, é suscetível a ser própria segurança, é a questão do cartão de crédito. Você está começando comentando de redigitar, a gente pode usar mesmo como paralelo, a redigitação é como se eu baixasse o número do cartão de crédito do site e tivesse que digitar direto na maquininha de POS. Além do trabalho de redigitação, a margem, assim, o risco de segurança é altíssimo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por incrível que pareça, a gente tem vários casos de empresas que nós começamos um trabalho e tinha lá uma, duas, três pessoas com uma maquininha POS na sua frente, consultando uma venda do site e digitando lá o número do cartão para aprovar ou não aquela venda, né? Isso ainda é uma realidade de muitas empresas hoje e que é desnecessário. Então você tem um sistema que consiga contemplar também essa parte aí no mercado, que são os sistemas de back-end, os sistemas de back-office. Legal. E acho que você está comentando, acho que isso serve como condução para o que a gente precisa saber um pouquinho mais detalhadamente agora. É assim, a questão de, você comentou sobre sistema, a maioria dos lojistas usam sistemas já existentes de prateleira que provavelmente atendem qualquer tipo de empresa, mas o e-commerce é um segmento muito específico. Ele tem necessidades totalmente exclusivas, diferentes de outros setores. Então a gente está comentando que existem back-offices, back-ends exclusivos. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é o entendimento da operação. Então assim, quando você faz uma implantação de um sistema normalmente, de um sistema ERP, que é um sistema muito maior, um sistema complexo, normalmente você tem um trabalho de analisar os processos dessa empresa, verificar as funcionalidades que esse software tem, verificar a aderência das funcionalidades com os processos. A partir daí, a gente pode ter uma lista de customizações que precisam ser efetuadas e isso termina impactando em prazo. Eu tenho prazo longo de implantação, pode impactar em custos, custos extras. E dentro de um software vertical, um software pensado já para comércio eletrônico, isso inverte, eu tenho uma inversão dessa proporção. Junto com o software, por já ter esse conhecimento do mercado, esse entendimento das melhores práticas de como fazer, então já vai a sugestão junto com o sistema. Então, por pequeno lojista ou mesmo uma empresa que já está posicionada no offline e que está partindo para o online, já vem implícito uma consultoria junto de como trabalhar no comércio eletrônico, que é tudo muito novo no Brasil, muito recente. É interessante isso que você está falando, porque na verdade a gente não está só tocando no assunto de sistemas, mas de processos internos das empresas também. Muitas vezes você pode estar automatizando uma coisa que está funcionando de uma forma errada. Sem dúvida, sem dúvida. E aí o que você comentou do sistema já vir com o processo, já vir com uma espécie de consultoria das melhores práticas para cada um desses, sei lá, da questão de estoques, gestão de estoques, gestão de relacionamento com a integração do sistema de pagamento e tudo mais. Então, a gente já tem os processos prontos para ele não precisar ficar reinventando a roda. Sem dúvida. A questão é essa mesmo, não vamos reinventar a roda. E tem algum processo bem específico de e-commerce que você consegue fazer um paralelo com o varejo tradicional, porque eu sei que tem muitas empresas que entram agora, que são varejistas no mundo físico e que têm essa dificuldade de fazer uma migração, porque sempre trabalharam de uma forma e agora vão ter que trabalhar de outra forma e provavelmente isso é um paradigma de certas formas, em alguns momentos, que eles precisam quebrar. Sem dúvida. Essa questão do offline, migrando para online, é uma questão muito delicada e tem vários pontos que a gente poderia comentar. A primeira é a questão de fazer marketing, né? A maneira de advogar, eu trazer a audiência para a minha loja, aí tem vários outros especialistas, não vou me aprofundar muito nesse assunto, que podem detalhar melhor isso, né? Do ponto de vista, o outro ponto é, se eu tenho uma rede de loja física ou uma loja física, eu vou trabalhar com o estoque compartilhado ou eu vou segregar, eu vou separar o estoque para o meu e-commerce? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de um cenário e de outro? A gente tem prós e contras nos dois cenários, né? A vantagem de eu ter um estoque compartilhado, um mesmo estoque, é que eu não tenho um investimento muito maior em duplicar as minhas compras ou a minha produção, vamos dizer assim, para atender o offline e o online e ter a gestão de transferir mercadoria. A mercadoria esgotou na loja física, só que no online não está vendendo. Então, pega um pouco o lado de lado online e passa para o físico, o inverso também pode acontecer. Porém, ao mesmo tempo, quando tem um compartilhamento de estoque, pode ser que alguém esteja comprando o produto na internet e alguém também, uma única peça, uma última peça, e alguém também na loja está com o produto se dirigindo ao caixa. Como é que fica essa questão, né? Então, tem bastante coisa para ser pensada na questão do online e do offline e o back-office é isso que é o bacana também, né? Ele pode resolver a questão do eletrônico e não necessariamente tem que haver uma substituição, ou seja, a empresa, o logístico, ele preserva o investimento no software atual, que atende o físico, que atende o online e coloca um sistema especialista que também pode ser integrado ao RP offline. Esse é um cenário bastante comum que a gente tem visto aí implantado e funciona bem, né? Quer dizer, cada um com a sua especialização. O que você está dizendo assim, na verdade, essa questão da gestão de estoques diferentes ou eventualmente no mesmo estoque, ele pode acontecer em dois sistemas, um que é para as lojas físicas e outro para a loja virtual. A gente pode manter isso em sistemas separados, mas de uma forma integrada. Sem dúvida, isso mesmo. Mas isso normalmente assim, a gente pode pensar que o logístico trata a loja virtual como uma loja a mais dentro da rede dele? Isso mesmo. Vamos supor que o meu RP, que gerencia as minhas lojas físicas hoje, eu tenho um dashboard com algumas métricas de vendas, de controle, de ticket médio, de rentabilidade, e eu tenho lá a loja 1, a loja 2, a loja 3, e a minha quarta loja é o e-commerce. Então assim, o Backoffer está preocupado com a operação, em agilizar todo esse processo e depois informa esse RP e que vai entrar uma visão como uma quarta loja e eu vou ter todos os meus relatórios, toda a minha parte fiscal, contábil, tudo isso integrado. Essa que é a função. Ótimo. E a gente tinha que comentar um pouquinho sobre a questão de logística. Acho que para os pequenos varejistas, eles têm uma preocupação, até porque é demanda dos clientes, é saber exatamente como está a posição disso. E de que forma um sistema integrado, um Backoffice, ele consegue ajudar a fornecer essa informação para o logista e para os consumidores? Tá. Logística você diz a parte de recebimento, trabalhamento, expedição ou entrega? Isso é interessante. Acho que é bom ilustrar todo esse processo, porque a gente passou muito por cima. Então, tocar desde a parte do recebimento, entrar no depósito até a expedição do produto. Tranquilo. Quando a gente fala de um sistema integrado, então a vantagem é a gente ter vários departamentos da empresa, a minha área de logística, de estoque, a minha área de finanças, a minha área de marketing, todo mundo trabalhando numa mesma base de dados centralizada e compartilhando informações. Um exemplo clássico disso é, quando eu faço um processo de compras, eu combino com o meu fornecedor, ó, me entrega a tua mercadoria, e essa mercadoria chega com um caminhão junto com uma nota fiscal, eu tenho que naturalmente dar entrada nessa nota fiscal no sistema. Nesse momento eu tenho uma alimentação do estoque e uma alimentação do contas a pagar, porque se eu comprei uma hora eu vou ter que pagar, né? E esse estoque também é integrado com a disponibilização de venda desse produto no site. Essa é uma questão de integração, né? Em contrapartida, no momento que eu faço a venda na mercadoria, em dez vezes, por exemplo, no cartão de crédito sem juros, eu tenho que ter um controle financeiro desse recebível, de parcela por parcela. E tudo isso integrado, a parte financeira do pagamento com o recebimento, dentro de uma visão de fluxo de caixa, né? E dentro do processo, uma vez a mercadoria armazenada e disponível para venda, o momento, o pedido de venda vai acontecer para que eu tenha que separar, para eu fazer o picking e o packing. Ou seja, pegar o produto, embalar ele e poder mandar para o cliente. Aí entra a questão de uma checagem de código básico, como o exemplo que eu dei agora há pouco, de uma mercadoria que vai errada para Manaus, e principalmente a agilização do processo naquele momento da separação. Por quê? Eu estou com o produto na mão, eu tenho certeza que eu estou com o produto correto, porque o BIP, ele com o código de barra, naquele momento o sistema, sem ter uma outra tela, essa questão de agilidade, de otimização, ele já se comunica com a Cefaz, emite a DANF, ele já emite a etiqueta do entregador, do Correios, ou qualquer outro entregador que esteja dentro do processo, e eu já fecho aquele procedimento naquele momento. A embalagem, com a nota fiscal, com a etiqueta do destinatário, deixo num cantinho ali, porque no final o transportador vai pegar o produto. O que é diferente dentro de um outro processo, onde vamos imaginar, por exemplo, um cenário onde eu tenho o meu estoque embaixo e a minha administração em cima, e a pessoa que emite nota está no andar de cima. Aí ela emite 50 notas no dia, desce aquilo lá para o andar de baixo, e aí a pessoa tem que fazer ali um caracrachá, da nota fiscal junto com a mercadoria, esse é desse mesmo. Então isso quando a gente começa a ter grande escala, não funciona. E mais uma vez, é aquela questão de já vir uma consultoria de processo embutida para poder fazer a coisa fluir. É interessante o que você está falando. Só ouvindo o que você fala, consigo imaginar várias pessoas que estão assistindo a gente já ficando mais aliviadas pelo tipo de processo, pelo nível de ajuda que isso é possível para o negócio deles. E se a gente está falando em 30 pedidos por dia, então, muita gente por onde a gente consegue já atingir esse nível, só que com muito trabalho, muitas pessoas intensivamente. Sem dúvida. Fabiano, só para então encerrar a nossa conversa de hoje, você quer deixar um recado, alguma dica para quem está entrando, para os nossos lojistas novos, o que tem que se preocupar de infraestrutura, de tecnologia, para dar um recado final? A grande dica, realmente, é escolher com cautela, com carinho, o fornecedor de software, do sistema de back-office. Pensar, realmente, se essa empresa que está fazendo a proposta tem um entendimento do mercado, do teu negócio, que é vender pela internet. Não só preço, o preço é um fator secundário, claro que é importante, mas, sem dúvida, é um fator secundário. E consultar, perguntar que know-how que essa empresa tem no mercado, consultar os clientes que ela atende, e como é que isso funciona. Eu acho que essa é a grande dica para ter uma certividade na escolha correta do fornecedor. Ok, obrigado. Obrigado, esse foi o Observatório do E-Commerce Brasil. Até a próxima.